Vamos lá, a gaiola dele Não, não é nem gancho, nem patear o burro Quer ver? Olha, nem é gancho, nem patear o burro E aí o bicho tem o topé, que bicho arrepia É o guinho, é É o urubu É o urubu, olha aí, olha aqui é o urubu Filha, calpicita, diga Ela tá comendo, quem é? É você É você Olha aí, olha aí, olha aí Bicho, bicho, bicho Diga, tchau, Guiné Tchau, Guiné Depois eu vou passar aí, viu? Depois eu vou passar aí Leão 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 Obrigado.